Oi, incríveis! Hoje vamos falar sobre o método 55x5. Eu vou explicar como é que funciona, como é que você faz, e vamos colocar em prática, porque eu aprendi esse método ontem, então vamos colocar em prática. Ah, e obrigado pelos comentários, e foi um dos comentários que influenciou até eu procurar, eu procurar não, encontrar super por acaso esse vídeo, que alguém perguntou se eu sabia desse método, eu disse que não. Saí da área dos comentários, e de repente apareceu a sugestão, de um vídeo sobre isso, aí eu assisti um, dois, três, e agora vou comentar com vocês, eu ainda não fiz, então vamos todos depois voltar aqui e conversar na área dos comentários para trocar resultados, comemorar os resultados juntos, tá? Então vamos lá, eu vou te falar como é que funciona. Eu achei muito legal esse método, porque tem todos os princípios do Diário da Lei da Atração, só que você vai focar em um objetivo durante cinco dias. E você vai escrever 55 vezes a mesma afirmação. Então você tem que encontrar uma afirmação que funciona para você, que é curta e que tem um sentimento, para ser uma afirmação que te conecta com o que você quer. Então para colocar em prática, escolhe o seu diário, pega o seu diário, ou pega um caderno específico para isso, ou algumas folhas de papel. Eu prefiro que seja no diário, é como eu vou fazer no diário. E escolhe uma caneta legal, escolhe um momento legal, que depois eu vou explicar por quê, mas você tem que ter um momento que você não vai ser incomodada e não vai ser... E você vai poder focar naquilo, vai ter o tempo suficiente para você escrever as 55 afirmações sem estar com atenção de outras coisas. Então você vai precisar de caderno, um tempo e um lugar tranquilo, caneta, e escolhe a sua afirmação. Então a afirmação poderosa é que vai estar escrita no presente e vai usar uma emoção. Um exemplo, eu estou muito feliz que eu encontrei a minha alma gêmea, ou então eu estou comemorando hoje o meu trabalho novo. Aí o trabalho novo você especifica o que é o trabalho novo que você está querendo, tá? Seja a mais específica possível, use uma emoção, escreva no presente. Então é como se você estivesse contando o que aconteceu. Você está sentindo, aconteceu e a afirmação é isso, tá? Você pode começar com alguma coisa que você julgue pequena, uma coisa pequena, tipo uma coisa que seja simples para você e depois faz de novo. Você pode fazer outras vezes, mas usa os cinco dias para fazer focado em uma coisa e depois muda para outra, tá? Não fica embolando, fazendo várias coisas ao mesmo tempo nos mesmos dias. Tipo, ah, vou fazer para isso, aí depois tira muito tempo fazer para isso no mesmo dia, tá? Espera acabar os cinco dias, aí faz para outra coisa. Esses cinco dias, 55 vezes 5, você pode escolher fazer menor. Você pode escolher, tipo, você vai querer brincar e vai fazer uma parte simples antes, uma vez simples. Aí você pode fazer, você tem menos tempo, você prefere fazer uma mais curta, você pode escolher 33 por 3. Então, 33 afirmações por três dias. Não pode ser no computador, tá? Você tem que estar escrevendo no papel, que isso é muito importante, como a gente fala no diário também, de você fazer esses exercícios que são de escrever, escrevendo mesmo, porque é uma materialização, você está usando todo o seu corpo para escrever, né? Então, é um processo importante que não seja no computador, tá? Tem que ter foco. Então, se você está escrevendo e, de repente, começa a pensar que tem que ir no mercado, que vai fazer depois, que alguma coisa que está te preocupando, sabe? Que, ah, na verdade, não vou ter tempo e está demorando muito. Para, porque não vai funcionar desse jeito. Você tem que estar... O tempo tem que estar sendo focado naquilo, você tem que estar focado na sua afirmação. Você pode estar pensando, você pode estar sonhando enquanto você está escrevendo, mas sobre a sua afirmação. Então, como se você estivesse já imaginando, recebendo, já sentindo, recebendo, acontecendo, como você está contando para as pessoas. Aí você pode já se colocar imaginando como se já estivesse acontecendo, você está escrevendo sobre aquilo, então você está totalmente focada na afirmação, tá? Aí sim. Você só começa hoje se você souber que você vai continuar os dias consecutivos, os cinco dias consecutivos. Não dá para começar hoje e aí esquecer amanhã, esquecer depois, esquecer depois e continuar, tá? Então faz essa questão de fazer os dias consecutivos, que faz parte. E também não pode... Você começa, faz dez afirmações, aí vai fazer outra coisa, vai resolver alguma coisa e depois volta mais dez. Não é assim. Você tem que sentar com o tempo para escrever às 55 direto. Uma coisa que você pode fazer é dar uma pausa de vez em quando só para descansar o braço, respirar um pouquinho, mas continua no processo, sabe? Você não sai do processo e continua depois. Vai que você já escreveu, você escreveu uma vez só, fez um dia só, e o lance já aconteceu, você pode, sabe? Porque muitas vezes acontece, quando eu estava vendo os vídeos, eu vi isso, que a pessoa já tem resultado direto no primeiro dia, você pode escolher parar por ali e depois, se você quiser fazer o exercício, foca em outra coisa, ou você pode continuar, depende do que for que você pediu, tá? Mas você já pode... Já está feito, você já recebeu o resultado, então não precisa continuar necessariamente. Um jeito que é muito legal de você ainda fortificar mais esse processo e fazer questão de que você está focada no processo é você escrever a afirmação e ler em voz alta. Voz alta, sim, não precisa ficar falando alto, você pode ler baixinho, sabe? Só para você colocar em voz, né? Só para você falar a sua afirmação. Então, escreve, lê baixinho, escreve, lê baixinho, isso já fortifica bastante também. Você pode sim queimar, jogar os papéis fora depois de fizer cada dia, fez o exercício, joga fora. Outra coisa que ajuda também é você colocar o número antes de começar a escrever cada afirmação, que aí você não perde a conta, tá? E aí, sobre os resultados. Muita gente acontece já o resultado logo no primeiro dia ou no segundo dia, logo no quinto dia, pouquinho depois dos cinco dias, mas se... Não vai ficar... A gente já falou muito disso, não fica naquela expectativa, cadê, cadê, cadê? Não é assim, por isso que a gente colocou esse tempo, por isso que a gente ficou focando num objetivo só, que é para você sentir que aquilo já é. Isso que é muito importante desse processo todo, é para você sentir que já é. Esse exercício é só para te ajudar a afirmar isso em você, é você sentir mesmo que já é. Então, uma pessoa que sente mesmo que já aconteceu, que já aconteceu, ela não vai ficar por aí pensando assim, cadê, não aconteceu, não aconteceu, né? Não faz sentido, não tem uma coisa, é totalmente aposta à outra. Então, lembre que o resultado já aconteceu, já é seu, não é você que está esperando o resultado, é o resultado que está esperando vocês, está esperando... Porque quem está decidindo isso tudo, o que está acontecendo, o quanto está acontecendo, o como está acontecendo, é sempre você. Por algum motivo, você não está permitindo acontecer. Então, tudo bem, não é assim, ah, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo, não estou permitindo acontecer, é só ter um motivo para isso, simplesmente aceita que já aconteceu e que está vindo, vai vir no momento certo, quando você estiver pronta para receber, quando você estiver decidida a aceitar. Então, o resultado já aconteceu, sempre assim, e se acontecer mesmo, fisicamente, se manifestar, e logo no começo, você pode parar, vai continuando, e se depois fez cinco dias, não fica pensando que teve alguma coisa errada, porque não teve alguma coisa errada, já aconteceu, já é seu, e está aqui, só esperando o momento certo. Vamos continuar essa conversa nos comentários, não esquece de curtir, porque você curtiu, e até o próximo, tchau.